Bom dia, meninas, meninos, né? Olha, oi, Armando, dá oi, Armando. Oi. Olha a situação que tá o Armando, gente. Acabamos de vir do médico, da assistente social, né? Passamos na psicóloga e na assistente social. Então, lá, agora era pra ele já ser internado quinta... Amanhã, né, Armando? Mas amanhã é feriado. Então, não vai dar pra ser internado amanhã. Daí nós vamos fazer uns exames essa semana. E quinta-feira que vem, se Deus quiser e permitir, ele vai ser internado. Mas lá, gente, a psicóloga tava me explicando que é uma casa religiosa. É numa chácara, num sítio. Então, ele vai... Ele vai pra lá, não vai ter médicos, essas coisas. Falou que uma equipe de médico vai lá fazer a visita. Mas que não é, tipo assim, não fica... Não é igual no outro. Porque tem um que precisa pra psiquiatra, né? Eu tava querendo essa, mas essa ia demorar muito. Então, eu vou tentar nessa primeiro, né? Se tudo der certo... Se Deus quiser, ele nem precisa daí de outra. Mas olha a situação que ele tá, ó. Armando. Ó, gente. Vai dar debilitando, né? Coitado. Vocês viram o vídeo acordando ele, né? É, gente. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Daí, nessa, é tipo uma chácara. Vai ter coisas religiosas lá. Quem sabe, né? Às vezes, tá precisando um pouco de Deus na vida. Daí, dá uma melhoradinha. Vai se afastar aqui dos lugares, das pessoas, das más influências, né? E aqui, ele acaba indo lá. Hoje mesmo, eu acordei agora de manhã. Eu acordei, ele não tava em casa. Ele já tava no bar, gente. E ontem, eu fui dormir três horas da manhã com ele. Chorando, chorando. Que não tá bem, que quer se internar. Que se eu não vou largar ele. Que ele quer pra mim esperar ele sair. Que ele não me ama, não sei o quê. Que tá com medo de eu deixar ele lá dentro. Mas, pra você ver. Daí, a cor dele já tinha no bar. Tive que ir lá no bar buscar pra ele ir pro psicólogo. Pra vocês verem. Agora, eu tenho que trabalhar como que eu deixo lá. Porque não dá pra confiar, né? Só Deus na causa. Mas, é isso que eu queria falar pra vocês. Graças a Deus, ele... Outra etapa, nós já passamos, né? Agora, é só esperar. Pra ver se até quinta, ele tá bem ainda, né? Porque... Mostra o braço, Armando, que você fez. Mostra aí, vira. Olha o que ele fez ontem, gente. No braço. Tentando se cortar inteiro. A vida tá assim agora. Um dia, quebra um copo no rosto. Pega uma faca. No outro dia, pega a faca, corta o braço inteiro. Só Deus sabe, né? Se até quinta-feira que vem. Se vai tá ainda... Bom, né? Porque eu acho que ele tinha que passar pelo psiquiatra junto. Porque eu acho que a bebida já afetou, assim, a cabeça dele. A mente dele, né? Mas, como no momento é o que temos, vamos apostar nisso, né? Então, um beijo, ó. No coração de vocês, tá? Fiquem todos com Deus. E eu vou mantendo vocês informados, tá? Um abraço. Dá tchau, Armando. Então, isso. Agora eu tô indo aqui. Vamos, Armando? Eu tô indo aqui na... Na mulher aqui. Ela é... Ela é missionária. Ela não é missionária, mas ela... Ela faz uma oração bem boa. Ela é evangélica. E eu vou mandar ela fazer uma oração no Armando aqui, sabe? Pra ver, né, Armando? Como fica. Deus queira que... Dê uma ajuda, né? Um beijo no coração de vocês. É a vizinha aqui, ó. Até o próximo vídeo.